Alô malta, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal de YouTube. Mais um vlog, mais um dia de jogo, mais um dia de Sporting. Justamente é tipo hora de almoço, eu vou almoçar e já estive aqui a meter toda a roupa em cima da cama porque o dia aqui até está bom, mas em Lisboa vai chover, então estamos aqui com muitos outfits e eu vou vos explicar qual vai ser o meu outfit, a minha ideia, vamos ver se vai dar certo. Então basicamente eu vou com estas calças, que são tipo largas e são aqui rasgadas, depois vou meter esta camisola de manga comprida por dentro das calças, vestir a minha camisola do Sporting por cima, depois temos os meus cascóis, à partida vou levar esta suete e vou levar este casaco, que vai ficar à partida dentro do carro, vai depender se pode ficar dentro do carro ou não, vai muito depender do tempo que estiver em Lisboa e depois eu deixo dentro do carro ou não. Eu vou fazer um get ready with me, neste caso quando o vídeo sair, o vídeo já foi lançado, por isso se quiserem ver o processo todo da roupa e como é que ficou no final, vão ao meu TikTok no meu vídeo e está lá o vídeo. Eu estava a editar o vídeo e vim aqui interromper um bocadinho porque o outfit não foi nada daquilo que eu fiz no TikTok e eu vou mostrar aqui uma foto de como é que ficou o outfit, porque basicamente eu depois fui comprar esta camisola que vocês viram aqui à Laja Verde e ficou com esta camisola, não ficou. E não usei suete, usei o meu casaco, que vão ter aqui também uma foto do casaco e pronto, esqueçam só o outfit que eu fiz no TikTok. Muito interessante, já estou em Alvalade, já fui comprar a Laja Verde esta Strom e agora vamos tirar fotos, estamos aqui com a Gidá. Panamá, comprei um Panamá! Agora vamos tirar fotos, vamos levar as coisas ao carro e pronto, vamos fazer tempo até o jogo. A aula é interessante neste estado, fui buscar o meu casaco e estamos com o gorro porque como podem ver, está a ver, bastante, e agora vamos para as relotes, vou comer cheio de fome e pronto, vamos fazer tempo nas relotes e depois vamos, depois fazem. Bom Alta, estamos aqui com a Maria! Diz-me lá qual é o teu prognóstico para este jogo. Beijo, faça-lhe, beijo do Paulinho. Muita confiança, vamos ver, vamos ver. Headbunny no estádio de Alvalade, eu estou a morrer. Muita confiança, vamos ver. Rosalves! O que é isso? 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 O que é isso?